Então, chegamos nessa segunda sessão do Hora de Pausar, começamos uma breve prática, aqueles que quiserem sentar de maneira confortável, deixar que o olhar pouse no chão ou pouse mais à frente, sem precisar olhar para a tela, podendo olhar para outra direção, se quiser, mas apenas deixando que o corpo e a mente encontrem um espaço para pausar, para que os próximos 10 minutos possamos reconhecer como a mente e o corpo chegam e oferecer alguns instantes de prática de atenção plena, sati. Que ajudam a desenvolver algumas qualidades da mente, qualidades do coração, ouvindo o som do sino, que nos convida para esse pausar e relaxar. Tchau. 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 Então, notamos que o corpo e a mente chegam aqui nesse encontro. E talvez possamos oferecer algum movimento, se o corpo precisa de algum movimento que ajuda a distensionar ou a sair de uma agitação, de uma última atividade que foi feita. e quem sabe nos oferecemos três respirações lentas e profundas ou, se quiser, uma mão no centro do peito que ajuda a trazer alguma consciência da respiração ou algum sentido de segurança, de presença, de presença e de poder estar com o que estiver aqui, sem precisar controlar, mudar. Conscientes de que deixamos outras atividades para estar aqui, consciente de que escolhas foram feitas, e que às vezes a mente fica em dúvida, reproduzindo tarefas na mente, listas. Quem sabe oferecendo esse acordo com a mente de que agora é hora de pausar, de soltar. E três respirações profundas podem apoiar esse processo. Atenção plena no corpo, contato dos pés com o chão. Contato com a superfície da cadeira, a estabilidade que a cadeira oferece nesse momento. Talvez a temperatura do ar que toca as partes do corpo que estão expostas ao toque do tecido e da roupa. Talvez notando a qualidade da respiração, se há conforto, desconforto. Se ela é curta, longa, superficial, profunda, sem controlar, deixando ela se acomodar. Pausamos, relaxamos. Oferecendo maciez para qualquer contração, tensão que reconheçamos nesse momento. Talvez os sentidos... Talvez os sentidos... Sejam tocados por algum som longe ou perto. É possível notar os sons que atravessam o ar, o espaço, que vibram nessa fina pele do timpano. Ou a ausência de sons... Ou a luminosidade que toca essa estrutura tão sensível dos olhos. Existe algum movimento nos olhos ou umidade segura? Apenas deixando que a satia e a tensão plena se estabeleçam aí no corpo. Nos órgãos dos sentidos. Notando o que surge, o que passa em cada momento. E se há alguma parte do corpo... Da mente ou do coração que contrai por alguma razão... Alguma dor física... Pulsação pensada... O pensamento que se repete... Como podemos oferecer um pouco de espaço... Respirar ali... Oferecer compaixão para essa parte aqui... Talvez sinta algum sofrimento... Talvez sinta algum sofrimento... Reconhecer... Reconhecer a sensação... Ou pensamento... E observar... Amaciar... Soltar o que quer que apertamos... E notar o que acontece... Salve... E notar o que acontece... E notar o que acontece... E notar o que acontece... E trazendo de volta atenção para o campo da audição, notamos o som do sino, recebemos o início, o meio e o fim, e o som. Notamos o estado mental, notamos se algo mudou no corpo, na mente, após essa pausa. E quando quiser abrir os olhos, abrindo suavemente, notando como é ver as outras pessoas da prática, talvez a barra com as pessoas esteja no lado de cima, na sua lateral, talvez a minha imagem talvez esteja mais ampla nesse momento. A ideia de notar, vendo se a visualização agora muda quando outras pessoas aparecem. Não sei se eu preciso me tirar aqui do destaque, acho que agora vocês vão ver as outras pessoas, percebendo como é chegar num grupo, pessoas que já conhecem, que não conhecem, como é que o coração sente a presença dos outros humanos. E começamos então esse momento de reflexão sobre esse tema. Mas antes de começar, em geral, eu gosto de pedir para cada um só dizer o nome de onde fala, porque caso surja alguém novo, quando tivermos a segunda parte das salas, pelo menos a gente vai criando essa sensação de comunidade, que é algo importante desde o tempo do Buda, algo que é a base da prática espiritual e gera uma confiança maior, principalmente para pessoas que vieram de relações de comunidade mais dolorosas. Então, eu sou Fabiana, falo de Máfra, perto de Máfra, que é mais ou menos 45 minutos de Lisboa. Estou feliz de estar aqui hoje, em minha pausa. Oi, pessoal. Bom dia. Meu nome é Michael e eu estou morando em Ibiúna, no estado de São Paulo, próximo de Sorocaba. Bom dia. Eu sou Elisa, falo do Rio de Janeiro, Brasil. Bom dia. Eu sou Silvia, falo do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, Caxias. Bom dia. Eu sou a Ana. Bom dia. Falo de Itu, interior de São Paulo, pertinho de Sorocaba também. Bom dia. Eu sou o Ricardo. Eu falo de São Paulo e estou feliz, principalmente, por ter atrasado muito pouco hoje. Bom dia. Eu sou a Elayne, falo do Rio de Janeiro, Brasil. Bom dia. Bom dia. Laura, também falo do Rio. Ok. A Ana Paula pede desculpa, mas ela precisa ficar com a câmera fechada, mas está fazendo esforço de estar aqui. A Ana Paula é do Rio de Janeiro, de Copacabana. Então, acho que todos já falaram. Então, percebemos como é agora, depois de ouvir vozes, ouvir e ter que falar em grupo, qual é a sensação de ser visto, não ser visto. A gente tem essas nossas fomes, né? Muitas vezes, como dizia o Buda, vibhava tanha, não querer ser visto, querer se esconder, ou não querer existir. Vibhava tanha, querer ser visto, considerado, ouvido. Não é mais em grupos, né? Todos nós temos. E o Buda ainda citava um outro, né? O Kama. Kama tanha, esse desejo pelos prazeres sensuais, sensoriais, e o desejo de evitar a dor. Em cada momento da experiência, nós notamos que isso surge. No trabalho, em casa, na rua, quando seguramos a bolsa com medo de uma experiência de violência, ou quando entramos numa reunião, não sabemos se vamos ser cobrados publicamente. Então, a ideia de hoje é continuar nessa intenção de trazer um pouco desse dama e depois deixar com que nas salas nós possamos contemplar alguma prática muito experiencial da nossa vida. Sair um pouco do teórico. É claro que o teórico acompanha a experiência, a gente está aqui para ver o que acontece, e não apenas seguir no fluxo normal de uma conversa. Nós estamos aqui para praticar também a meditação em diálogo e a fala hábil. Então, só relembrando aqueles cuidados nas salinhas, cuidado com a nossa ética, cuidado com o respeitar a fala de cada um. É algo que a gente sempre relembra para que a gente cuide também do se sentir seguro de todos. Então, eu vou começar relembrando aqui no nosso slide, né? Deixa eu ver se hoje ele funciona. Eu espero que sim. Se não, eu dou com o anfitrião para alguém aqui para me ajudar. Então, nós começamos aqui no nosso... Sessão 2 do Patitia Sanobada, da origem dependente. Eu, às vezes, chamo de interdependente, mas recentemente eu descobri que esse nome pode causar algumas dúvidas. Então, eu escolhi falar dependente, né? Porque, de alguma forma, uma coisa segue a outra. E, em algumas visões, pelo que eu entendi do budismo tibetano, eles misturam essas causas todas. Então, a causa final pode gerar a causa do meio. Então, acho que fica muito complicado. Eu prefiro ver as doze como causas subsequentes. Então, hoje a gente vai ver os três primeiros elos. A ignorância, as formações mentais e a consciência. Esse caminho naquela roda. E vamos falar um pouquinho do simile, da metáfora que o Buda criou para cada um desses momentos mentais. E vamos para a nossa prática nas salinhas. Na próxima sessão, vamos falar de consciência, mente e corpo. E como nascem os seis sentidos. Visão, audição, olfato, tato e mente. Então, vamos aqui para uma primeira reflexão. Um pouco baseada numa fala recente. Que eu ouvi de um professor muito querido. Um professor Banter Árula. Que acho que alguns aqui conhecem. Um monge americano. Conseguem ver esse slide? Não sei se ele está muito grande. A perspectiva que o Banter traz para explicar a roda dos doze elos, da origem independente. É falar de que o Buda, ele quando teve a experiência da iluminação. Ele viu as suas vidas passadas. Acho que todos aqui sabem disso. Por mais que alguns possam não dialogar muito com essa ideia de vidas passadas. Mas a gente não pode fugir disso. Não dá para tirar esse pedaço do ensinamento do budismo Theravala. Então, o Buda, ele viu não só uma ou duas, mas ele viu milhares de vidas passadas. E quando ele se deu conta das consequências dos seus atos, das suas escolhas. Para ele renascer numa nova vida. Ele começou a ver que existia um padrão ali. E aí ele ficou muito interessado quando ele viu esse ciclo do samsara. Na altura desse constante morrer e renascer, morrer e renascer como humano, como animal. De diversas formas, em diversos reinos. Ele viu que a pergunta chave era qual é a causa do sofrimento? Por que que o ser humano sofre? E ele percebeu que sofrimento era nascer, é um sofrimento, sair de um útero. Onde a gente está protegido e quentinho e vir para um mundo. Onde você já chega às vezes tomando um tapinha para acordar, respirar e vários processos ali de limpeza. É sofrimento. Envelhecer é sofrimento. Ficar doente é sofrimento. Morrer é sofrimento. Então a pergunta que ele fez foi qual é a causa do sofrimento? E aí ele mesmo respondeu. Óbvio, nascer é a causa. Se eu não nascer, eu não tenho sofrimento. Mas também não tenho o prazer da vida. O prazer dos encontros, das relações, do aprendizado. Lembramos que viver não é só sofrimento. Senão a gente fica com a perspectiva de que o budismo é só pessimismo. Então a ideia de que o nascimento é uma pré-condição para estar numa vida. Seja uma vida animal, uma vida humana. É preciso nascer de um útero. E aí o Buda começa as suas perguntas. A gente poderia dizer como Sócrates. Fazendo as perguntas que vão tentar achar a essência, a origem da causa disso tudo. Qual é a causa do nascimento? E aí o Buda chega à conclusão que é ouvir a ser. É um processo que vem antes do nascer no útero. É um processo de acúmulo de karmas, de ações da vida passada. Porque ele viu isso quando ele viu todas as suas vidas passadas. Esse senso de um eu que se manifesta numa vida de um útero. Em um útero. Seja de um útero de um animal ou de uma pessoa. Existe algo que vem antes do nascimento que nos conecta com uma vida passada. E aí ele vai perguntar, ok, mas qual é a causa desse vir a ser? Por que essa estrutura de um eu começa a se formar ali? E aí ele vê que é por causa do apego. O apego constrói essa, digamos, força kármica para uma nova vida voltar a surgir. Mas de onde veio o apego? Como é que ele nasce? O apego nasce do desejo. E a gente pode fazer uma comparação aqui, trazer um exemplo. Eu tenho desejo, eu sempre uso esse exemplo, já até um pouco repetitivo, do Nutella. Eu costumo não comer mais, mas é uma coisa que eu não sei se vocês gostam, mas o Nutella ele desperta um desejo só de falar, a minha boca já tem um pouco mais de saliva. E o processo do desejo acontece e vem um apego, uma vontade de criar uma estratégia para conseguir comprar um Nutella. Talvez eu vá passar naquele supermercado que eu sei que tem. E aí eu mudo meu trajeto para comprar um Nutella. Ou seja, toda uma estratégia de criar de novo a experiência de prazer que esse eu quero o meu Nutella. Um desejo que gera o apego, que gera uma estrutura mais complexa, mais apertada de agarrar a experiência. E repetir. E se tornar até uma compulsão, em alguns casos. E aí a gente pode voltar a perguntar, qual seria a pergunta do Buda? Qual é a causa do desejo? Sensações. Se eu não tivesse sensações, eu teria desejo? Se eu não tivesse sensações agradáveis, desagradáveis, neutras, Será que eu teria desejo de não ter as sensações desagradáveis e ter as agradáveis? Eu preciso sentir sensações. E que é o organismo mais sensível do que o humano? Talvez se eu tivesse em coma ou se eu tivesse entubada, sem a consciência e os sentidos E as sensações tão vivas, eu não teria tanto desejo e apego. Só fazendo aqui um aponte. E de onde vem as sensações dos seis sentidos? Como nesse exemplo que eu falei, a ausência dos seis sentidos geraria uma ausência de sensações. Mas como é que eu tenho seis sentidos? De onde vem eles? De ter um corpo e uma mente. E aí o Buda lindamente vai oferecer alguns símiles para isso e a gente vai ver isso na roda agora. E o corpo e a mente, eles nascem de onde? De onde nasceu esse corpo aqui? Cheio de ossos, músculos, articulações, órgãos internos, veias, artérias, pelos, cabelo, dente, unhas. Ele nasce de um processo que tem a ver com aquele lá de cima, né? Um nascimento. Mas que vem de uma consciência de uma vida passada. Uma consciência que de alguma forma se manifestou no útero e que fez gerar um corpo e uma mente dentro do útero. No caso, aqui dessa pessoa no útero da minha mãe. Mas de onde veio essa consciência que veio de uma vida passada? Ela veio da ignorância dessa vida passada. Podemos usar aqui a Fabiana. Que devido a ignorância de ações kármicas da vida passada, ainda acumulou essa, digamos, energia kármica para formar uma consciência, para formar um corpo e mente, para formar seis sentidos, que sentem sensações, que tem desejo, que tem apego. E se não sabe lidar com desejo e apego, continua cultivando isso e cria um novo viracê e um novo nascimento. Vida após vida. Então, se todos nós estamos aqui, significa que não é só a Fabiana. Nós todos temos isso em comum. Nós todos temos heranças kármicas de uma outra vida, onde nós não nos iluminamos. Nós não ficamos livres da raiva, cobiça e ignorância. E voltamos no útero de alguém. E qual é o processo que vai continuando? E como parar esse processo, ou se libertar dessa roda, o samsara? E alcançar esse estado que o Buda define como Nibbana. Aquilo que cessa. Nibbana é a metáfora da fogueira que começa a cessar. Não tem mais tanta madeira para queimar. A madeira já acabou, então o fogo vai abaixando, 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 até que ele cessa. Não tem mais energia para uma nova vida. Energia no sentido de raiva, cobiça e ignorância para serem queimados. Há sentido essa explicação. Ela é apenas um preâmbulo para a gente ver agora as imagens. E aí eu vou pedir também que vocês contribuam, tá bom? Vou só mostrar um pouquinho as imagens que talvez ajudem quem é mais visual a perceber. Lembram da nossa representação da roda? Falamos um pouquinho dela no último encontro. Ela é uma tanca, né? Uma pintura muito da tradição tibetana, né? E a gente viu alguns elementos iconográficos aqui, né? Num olhar assim mais antropológico, né? Do que é essa imagem. Nós vimos que tem o deus Yama ou o deus Mara, né? O Yama seria um deus da tradição hindu. Mara, uma divindade na tradição budista que representa a ilusão, no caso Yama, o deus da morte ou da justiça. Tem sempre acima dessa roda alguma representação de liberação, de um mundo perfeito ou de uma lua que representam a possibilidade de sair dessa roda, de parar de ficar aqui dentro. E a gente tem, do lado de fora da roda, os doze elos, que é o nosso tema aqui de interesse. E a gente vai olhar essas figuras em cada um dos encontros. Lembra que a gente tem no centro os três venenos, o que mantém essa roda rodando, a nossa raiva, nossa cobiça, nossa ignorância. Como se fosse o motor ali, né? A gasolina que a gente põe aqui para esse carro não parar de circular, andar. E aqui em volta dos três venenos, né? Do porco, da serpente e da galinha, nós temos um mundo. Os seres subindo e os seres descendo. Eu vou mostrar a imagem maior para vocês verem. Que simboliza que nós, a partir das nossas escolhas, podemos subir ou descer nesses seis mundos aqui. Que são os seis mundos internos, que a gente vai olhar mais à frente. Mas só para quem tem curiosidade, tem o mundo dos semideuses, dos deuses, dos devas. Seria um mundo onde o corpo é muito leve, não se tem mais as necessidades fisiológicas, né? Como se fosse uma pura consciência que vive num mundo de muito prazer, mas que é muito perigoso. Porque quando é tudo muito prazeroso, não existe desejo de estudar, de evoluir, de praticar. O mundo dos Asuras, que são os guerreiros, se não me engano é esse daqui. Que são seres que também, digamos, são semideuses, mas eles estão sempre em guerra com ciúme, com ódio. Eles vivem num estado mental de muita fúria. Por isso que a gente tem que ter cuidado de não sermos furiosos na vida, porque senão a gente pode renascer ali. Eu falo isso pra mim, porque eu sou um pouco de anger type, às vezes. O manúcia, manu, humano, seria esse reino dos humanos onde a gente está, que é um reino onde existe sofrimento, existem prazeres. Mas existe a possibilidade de sair do samsara. É o único reino aqui onde a gente pode entender a partir da compreensão, sair desse ciclo de sofrimento. Parar de reproduzir isso que nos amarra. E o reino animal, onde a gente tem os bichinhos, nossos cachorros, gatos, onças, elefantes, mosquitos, chikungunhas e todos esses. São um reino de animais, ou seja, onde existe medo, medo de ser caçado, medo de não ter alimento, a exploração animal, que a gente vê muito. E o mundo dos pretas, que são os fantasmas famintos. Eles têm uma boca pequenininha, um pescoço muito estreito e uma barriga muito grande. A gente chama que são os reinos, diria, de seres que sentem muita necessidade de aplacar o vazio desse estômago tão grande, mas a boca é tão pequena e a garganta é tão estreita que não dá pra passar nada. Então é um reino em que se tenta se alimentar, mas sempre tem um vazio bastante angustiante. E os naracas, que são esses infernos, são mais de 12 infernos frios e quentes, onde os seres sofrem muito pela... Mais ou menos o que a gente está vivendo com a crise climática, né? 45 graus e frio no verão, né? Brincadeiras à parte, mas seria um reino de sofrimento com as condições. Então aqui uma visão geral só pra vocês, quem gosta de ter visão sistêmica, sentir acolhido aqui. Tudo bem até aqui? E aí a gente vai aqui pro nosso interior, a gente já viu a raiva, a cobiça e ignorância, que é o que a gente quer perceber. E as nossas práticas relacionais são pra isso também, notar esses traços que surgem em nós. E a gente vê esses primeiros três elos, que são três metáforas. A ignorância, que é um homem ou mulher cega, representando a ignorância, ela tá batendo a bengala pra tentar saber pra onde ir, né? Tá meio perdida ali, sem direção. O dois, que seria o sancar, as formações, é um homem pegando barro e fazendo um pote de barro. Ou seja, é isso que a ignorância que a gente acaba cultivando na nossa mente, por a gente não saber que as coisas são impermanentes, por a gente não saber que o eu não controla tudo, por a gente não saber que existe sofrimento e faz parte da vida. A gente é ignorante dessas características da existência, né? A gente fica lutando contra isso. A gente tem raiva, tem cobiço. Então, isso vai criando essa massa de barro, né? Dessas formações mentais, intenções, as historinhas que a gente conta na nossa mente. Então, essa ideia também, né? De eu tá tudo ali nesses sancaras. E são esses sancaras que geram uma nova consciência. Para alguns autores do Sri Lanka, eles colocam percepção, mas eu gosto de consciência. que é um macaquinho. Um macaquinho pulando e olhando as coisas, né? Como se fosse a nossa mente. A consciência, na verdade, é essa que é tocada pelos olhos, pelos ouvidos. Consciência do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu sinto na pele. Essa consciência que nota também a mente de macaco. A mente que pula para lá e para cá. Tudo bem até aqui? Dá para perceber um elo entre um e outro? A ignorância cria formações mentais e de vontade, de escolhas que eu faço, né? Nessa ideia aí do... Coisas que se juntam, né? Sancara tem a ver com condicionar, juntar. E é isso que forma uma nova consciência. São elas que vêm da vida passada. Na minha vida passada eu tive ignorância. Que geraram sancaras. Sancaras que geraram uma nova consciência. Antes de ser Fabiana, de ganhar esse nome. E o próximo elo vai ser o corpo e a mente. A consciência tomando vida em um útero. Tudo bem até aqui? Eu queria ouvir um pouquinho vocês antes da gente ir para as salas. Quem quiser contribuir também, Michael. Se você também quiser trazer o seu olhar. Você que também estudou tanto sobre os sutras. Se você lembra de algo. Que a gente pode acrescentar nesses três elos. Quem mais quiser. Aberta a todos. Alguém não tem ignorância? Não tem informações mentais ou elitivas? Acha que não tem uma consciência? Eu acho que um comentário que eu poderia fazer. Seria em relação aos sancaras. Em relação às formações evolutivas. Sancaras compreende pensamentos e emoções. E acho que sancaras é algo muito forte na nossa mente. Porque é justamente tudo aquilo que a gente acredita. Tudo aquilo que a gente defende. São ideias. Então, sancara acaba sendo um grande desafio. Inclusive, não é incomum que alguns monges. Principalmente da tradição das florestas da Tailândia. Eles ensinam que um dos elementos que é importante. Para quem quer desenvolver a prática de meditação. É tentar controlar os pensamentos. E o ideal mesmo é silenciar os pensamentos. E esse é um enorme desafio. Porque pensamentos é algo essencial para a nossa mente. O pensamento está presente o tempo todo. Então, acho que sancaras, que são justamente os pensamentos, é um enorme desafio. É verdade, Michael. Obrigada por isso. E sim, por a gente olhar com esse microscópio para o Sancara. Ver que ele tem essa parte de pensamentos, da vontade, da escolha, da capacidade de evolução. E tem também memória ali envolvida. É um aspecto da mente também. Então, tem manas. Tem mente. Então, tem várias faculdades operando ali. E esse pedacinho do eu já está ali aglomerando. Parece que é a água que a gente passa no barro e junta essa ideia de um eu. Eu achei muito curioso. Naquele vídeo do Banterahula, ele fala que um arahant, um iluminado, uma iluminada. Alguém que já não cultiva raiva, cobiça e ignorância. Já faz as ações e as escolhas com base num coração livre, sem apegos, desejos. Essa pessoa não produz mais karma, não produz mais esse material, esses Sancaras também. Então, as ações são feitas de uma maneira muito diferente de nós, sem um eu centrado. Então, eu achei tão bonito isso, de ser mais livre, poder pensar de alguma forma, mas os pensamentos não estarem sempre nesse eu, mim, meu, para mim, para ele, para... Obrigada por lembrar dos monges também, né? Pessoas que estão monges e monjas, né? Num caminho de disciplina, né? E de autoinvestigação profundo, corajoso, né? Essa questão de que o arahant não tem mais essa atrapalhação, vamos chamar assim, né? De Sancaras, é justamente... Inclusive, tem o Sutra do Buda em que ele menciona isso. Em que os... Porque, normalmente, na nossa mente, quando algum dos meios dos sentidos funciona, ou seja, quando a gente vê alguma coisa, ou quando ouve alguma coisa, ou sente alguma coisa no corpo, em geral, existe uma reação automática de pensamento. Ou seja, a mente imediatamente já começa a pensar alguma coisa. E não é que a gente decide pensar, é um processo automático. E nesse Sutra, o Buda, justamente, menciona que aquilo que é visto deveria só ser visto. E não estimular a mente a pensar. Então, isso é justamente o que você mencionou, de que quando um arahant alcança a iluminação, é justamente isso que acontece com os meios dos sentidos do arahant. Então, aquilo que ele vê, ele vê, e não necessariamente surge automaticamente um pensamento. Que é o que acontece com a gente, né? E quando simplesmente vê e não pensa... Porque o pensamento, em geral, está associado ou ao desejo ou à aversão. E quando o pensamento não surge, a mente continua neutra. Simplesmente viu. Não tem uma reação tipo, gostei e não gostei. Então, é nesse sentido que eu entendo que, realmente, a pessoa que alcançou esse nível de iluminação não tem mais essa dependência dos pensamentos. Os pensamentos são controlados. A pessoa pensa, um arahant pensa quando precisa pensar. Quando tem algum problema para resolver, alguém fez alguma pergunta. Mas não é aquele processo que a gente está acostumado de tudo que acontece nos meios dos sentidos, automaticamente estimula um pensamento. E aí acontece que a mente fica totalmente nos sutras. A palavra que é usada é papancha. Seria proliferação. Ou seja, a mente proliferando. Qualquer coisa que estimula os sentidos faz com que os sankaras aconteçam, né? E aí acontece esse processo de proliferação de pensamento. Exato. Olha que interessante, gente, né? Talvez o Buda estivesse no papancha diagnosticando o que a gente chama de mente hiperativa, ou de transtorno de déficit de atenção, ou de estados obsessivos ruminantes, né? Mas o Buda deu esse belo nome papancha, que parece mesmo um... Não sei se vocês já fizeram alguma comida que fica lá fermentando, né? Ou kombucha, né? Aquela coisa que... E a nossa mente fermentante, né? Então é bem interessante isso. Eu tive uma ocasião aqui que... Conversando com o meu companheiro, né? Ele foi o Samaneira, né? Que é quase um aprendiz de monge durante uns anos. Ele tem uma qualidade mental bem tranquila, assim, né? E eu sou a falante, aquela que vê uma coisa e já fala de outra e quer falar de vários assuntos, né? E aí, em um almoço, eu falei de uns quatro assuntos diferentes em mais ou menos uns cinco minutos. E aí ele falou assim pra mim, às vezes você não fica cansada, não? E aí ele falou, às vezes eu tô comendo e eu estou só comendo. Enfim, ele não é uma iluminada, tá longe disso. É, mas é interessante, né? Essa qualidade de só ficar com o que está ali. E que mente que será que nós estamos cultivando, né? Nesse mundo muito produtivo, né? Muito... Muito do fazer, fazer, né? Qualidades mentais, né? Estou a adorar essa conversa, mas quero levar vocês para as salinhas para alguma contemplação. Alguém tem alguma dúvida que precise falar antes da gente ir para as salinhas para eu oferecer uma pergunta? Podemos? Ok. Então, eu vou sugerir que nós usemos o pausar. Pausar é um dos passos do Inside Dialogue, que é simplesmente trazer a atenção plena. A atenção plena para o corpo, para a respiração, para a pessoa que está a falar e para si mesmo enquanto fala, ouvindo a sua própria voz, percebendo como seus lábios se mexem para você falar, talvez você note até que tem uma vibração nas suas cordas vocais quando você fala, que você pode pausar, não precisa falar muito rápido. Enfim, usar ou pausar na próxima prática em duplas nessa linha. E a ideia vai ser que cada um tenha quatro minutos para contemplar uma situação. Um momento em que eu tive algum pequeno conflito, pode ser um pequeno conflito externo com alguém que não entregou, ou a pessoa que não abriu a porta, ou marcou o horário e não veio, ou alguma cobrança. Qualquer situação pode ser relacional ou pode ser consigo mesmo, onde houve um conflito. E a ideia é que possamos contar só um pedacinho da história. Nós aqui não temos necessidade de saber com quem foi, a hora que foi, o que realmente só. Só o básico. Aconteceu isso. E aí toma um tempo para trazer isso para lembrança, no campo aqui da mente e da memória. E o que é possível notar no seu corpo, na sua mente, quando conta isso? Dá um pouco de vergonha ou uma contração, uma escolha das palavras? A rosto fica rubro, né? Tem uma tranquilidade, tem uma confiança. Como é? Sem se exigir nada. E além de ver o corpo, eu vou convidar vocês a notarem se existia nessa resposta que foi dada ao conflito, se você percebeu ali algum sancara, né? A sancara no sentido de algum hábito mental que é presente na sua vida, alguma construção mental sobre o outro, esse pessoal que faz assim, né? Ou, no caso, eu tenho um vizinho que colocou a moto no lugar que eu não gosto, porque ali é o lugar dos gatos, não pode ter a moto ali, na minha mente. E ele é um rapaz grande com um monte de tatuagens e parece muito bravo e eu tenho medo dele, né? Então, tem tantas construções, né? Por que um rapaz grande com tatuagem é bravo? Por que ele não pode guardar a moto ali? Porque é um lugar público? Não pode, né? Quem criou a regra não pode, né? O sancara do ter que regular as coisas e organizar o mundo. Porque eu sei, né? Então, perceba um pouquinho desse sancara. Se for possível, são só quatro minutos. Toma o seu tempo. Deixa que a presença do outro te traga para o aquele agora. Quando a sua mente ficar divagando, volta a olhar para o outro, respira junto e saiba que essa pessoa vai ficar quatro minutos em silêncio a te ouvir. Não vai fazer perguntas, nem dar conselhos. Eu vou tocar o sininho na sala para pedir para começarem. E eu vou tocar um sininho para dizer que é para trocar. E eu vou tocar um sininho para oferecer uma segunda contemplação, talvez. E aí voltamos depois da segunda para a sala. Tudo bem? Então, nos vemos em breve. Eu peço que vocês só, enquanto eu crio as salas, se quiserem fechar os olhos ou olharem para algum objeto e se oferecerem cinco respirações e um breve pausar. Tchau. 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 Tchau.